Um homem de 40 anos do estado de São Paulo durante 63 dias tentou se esconder da justiça paulista aqui em Minas Gerais. Beneficiado pela saída temporária no dia 23 de dezembro do ano passado, o investigado saiu do presídio de Campinas e não retornou à unidade. Segundo as investigações, ele é integrante de uma facção criminosa. Foi preso na cidade de Simonésia. O delegado de Polícia Civil, Guilherme Mariano, gravou um vídeo. Então, a Polícia Civil tomou conhecimento desse indivíduo na cidade de Simonésia e que, em desfavor dele, haviam vários mandados, aproximadamente cinco mandados já de prisão em aberto. Ele saiu no final do ano, aquela saída de sete dias, e não retornou. Em razão disso, foram expedidos esses diversos mandados. E as diligências foram realizadas. Conseguimos identificar o local em que ele se encontrava. E, na manhã de hoje, realizamos as diligências lá e conseguimos efetuar a prisão dele. Então, essas informações são repassadas, são divulgadas já entre as polícias. São as informações que a polícia, de um modo geral, recebe. E, com base nessas informações que nós recebemos e as diligências em campo aqui, conseguimos identificar esse indivíduo na cidade de Simonésia. Então, esse indivíduo agora é encaminhado para o presídio. A gente comunica agora ao juiz que expediram os mandados. E vai dar cumprimento agora normal à pena dele. E vai dar cumprimento agora.